Pela paredes, vem a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o céu já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Minimal! Isso, está trocando o passo. Vai, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Vem com a mão. Vem com a mão. Vem com a mão. Vem com a mão.